Olá amigo internauta ligado na WebTV Redentor. Nós estamos começando agora mais um programa Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. No programa de hoje nós vamos tratar sobre o tema da comunicação e ajuda que ela pode dar à iniciação cristã. Nós vamos começar então refletindo na palavra de Deus. Hoje nós trazemos para vocês o Evangelho de São João bem no iniciozinho, João capítulo 1, versículo 1, em que nós lemos assim, no princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Jesus é a maior palavra, a maior comunicação do Pai e por isso para falarmos sobre os meios de comunicação, nós temos aqui conosco a irmã Leonete, que é das irmãs Paulinas, que todos nós conhecemos pelo Brasil inteiro, pelo mundo afora. Irmã, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E nós queremos saber, irmã, já que vocês, o carisma de vocês é exatamente a comunicação, será que nós poderíamos dizer que de uma forma geral a comunicação é um dom de Deus para nós, já que o nosso Deus se comunica? Claro, eu também acredito que a comunicação é um grande dom de Deus, porque ele é comunicação, Deus se comunica conosco, né? Ele se autocomunicou, se encarnou na humanidade, quis essa comunicação pessoal conosco, com o ser humano. Então é um grande dom sim a comunicação e é por meio da comunicação que nós tecemos esses laços de fraternidade, né? De convivência com as pessoas ao nosso redor, com o mundo, né? E agora com o mundo por meio do mundo digital também, né? E a senhora tocou no assunto do mundo digital, né? Existem pontos positivos e negativos, né? Às vezes todos esses avanços, eles trouxeram coisas boas, mas também às vezes podem ser alguns obstáculos para a vida da fé. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Claro, todas as invenções, acho que humanas também, elas têm... depende de como nós a usamos, né? Ela tem seu lado bom, seu lado negativo e seu lado positivo, né? No caso da comunicação, esse grande dom dado, né? Por Deus, que a inteligência humana desenvolveu e desenvolve, ela também tem os seus lados negativos, porque é nós que usamos. Então se nós colocamos ela, a gente usa ela para o bem, para fortalecer uma mensagem, né? Se comunicar com o mundo, comunicar coisas boas, valores, né? A fé mesmo, o evangelho, com certeza será um grande meio de comunicação, de comunicar mesmo a mensagem, uma mensagem positiva, uma mensagem que constrói, né? Que constrói laços de fraternidade, que comunicam a fé, a esperança. Agora, eu também posso usá-lo para o mal, como se disse, para comunicar aquilo que não é legal, né? Uma mensagem que destrói, né? Algo que vai fazer o mal para o outro, como a gente vê muito mesmo, até no Facebook, nas redes sociais, eu posso difamar alguém, a moral de alguém falando mal, colocando uma informação que não é correta, né? Então vai da minha intenção, de como eu me responsabilizo no uso dos meios, né? Mas que ele é um grande dom, é, e a gente sabe disso, até mesmo os grandes papos, os nossos últimos papos, eles têm escrito muitos documentos a respeito dos meios de comunicação, desse incentivo de potencializá-los, né? De olhar ele com um olhar positivo, como um dom de Deus mesmo. Então, acho que o discernimento aí de como a gente usar, é que vai dar essa entonação, se ele é bom, se ele é ruim, vai ser o como eu uso, né? Como eu coloco ele, está na minha frente, como eu faço esse discernimento de o que vou propagá-lo, né? E nós queremos continuar com a senhora aqui, irmã, conversando mais um pouquinho sobre esse assunto no nosso próximo programa. Então você fica ligado, porque a gente tem mais coisa para conversar junto. E para você ficar por dentro, já sabe, né? É só um clique. Até a próxima! E para você ficar por dentro, já sabe, né?